. Chapo, bom dia para você. Queria saber de você a respeito da avaliação que vocês fizeram internamente depois desse empate na estreia contra o América. O desempenho da equipe agradou vocês, agradou também a comissão técnica, porque é um jogo que o time teve chances para vencer, mas quase que sai derrotado. Qual foi a avaliação que agora vocês, de cabeça fria, fizeram sobre a estreia do Botafogo na Série B? Bom dia. Acho que foi um bom jogo da equipe. A gente sabe que o América Mineira é uma equipe que vai brigar para subir, é um time muito bom, um time que fica bastante com a posse de bola, mas pela avaliação acho que a gente não sofreu tanto. E a gente criou muitas oportunidades de gol, que a gente podia ter até saído na frente do placar, e não conseguimos, mas depois a equipe, depois do gol, ainda conseguiu, buscar forças e empatar o jogo. Qual a sua sensação de ter marcado o primeiro gol com a camisa do Botafogo, no 15º jogo da temporada, você marca esse gol, a importância, o que significou para você? Muito bom, né? Ajudar a equipe na frente, acho que é uma jogada que a gente treina muito durante os dias, e é um ponto forte meu, essa bola aérea no ataque, então fiquei feliz demais em poder ajudar a minha equipe. Por que você falasse um pouco mais sobre esse tipo de jogada, que realmente parece que tem se tornado uma arma do Botafogo? Lembro contra o Anápolis, seu companheiro Matheus Costa, que fez o gol de cabeça depois de uma cobrança de escanteio, agora com o cruzamento do Bajo você faz o gol de cabeça, né? É uma jogada que pode ser um diferencial do Botafogo? Tem trabalhado bastante isso? Sim, é uma jogada muito forte nossa, acho que o time que começou contra o América Mineira é um time muito alto, né? Os três zagueiros aí que jogam, tem o Leandro também, que é um cara muito alto, então a gente sabe que a Série B é muito equilibrado os jogos, e numa bola parada a gente pode decidir um jogo, então é uma jogada que a gente treina muito. Agora, Chap, em relação à mudança na tabela, vocês jogariam só na segunda-feira, teriam mais tempo para treinar, mas até por conta da Copa do Brasil, que é na próxima quinta-feira, o jogo do Botafogo foi antecipado para sábado. Para vocês, muda alguma coisa? É melhor já jogar antes, ficar muito tempo treinando, esperando pela partida? Como é que vocês viram essa antecipação do jogo de segunda para sábado agora? Não, acho que foi bom, né? No final foi bom, acho que a gente tem tempo para treinar até sexta-feira, acho que é uma viagem muito difícil até Belém, uma viagem longa, né? Mas desde ontem já estamos treinando, então a equipe está bem preparada para jogar sábado contra o Paissandu, que é um aniversário muito difícil, ainda mais lá em Belém, jogando em Belém, a gente sabe da dificuldade, mas a gente vai lá para buscar os três pontos. A gente tem visto o Paulo Gomes sempre mostrando preocupação em relação às condições dos jogadores, né? Desgaste, vai ter a viagem agora para Belém do Pará, que foi antecipada por conta do jogo da Copa do Brasil na semana que vem, e você é um casapate, né? Você é um dos únicos aí que conseguiu jogar todos os jogos até aqui na temporada. Qual que é o seu segredo aí para aguentar essa maratona, para ter suportado todos os jogos até aqui? Acho que não é segredo nenhum, né? Acho que agradecer a Deus aí, a comissão também, que está fazendo um excelente trabalho, os preparadores físicos, que dificilmente a gente vê alguma lesão assim mais forte, né? Então, acho que é descansar, se alimentar bem durante a semana, treinar bem para que no jogo a gente não sinta tanto, né? A gente sabe que os jogos hoje em dia são mais disputados, a gente sai mais cansado, mas acho que o recovery hoje em dia também é muito importante, né? Então, acho que esse é o diferencial aí. A gente sabe que, claro, vocês pensam sempre no próximo jogo, mas tem o Palmeiras na semana que vem. Dá para deixar um pouco de lado o Palmeiras nesse momento, para pensar só no Paissandu, como é que é isso? E até essa questão de descanso, de recuperação, você aceitaria ser poupado pensando na Copa do Brasil, o que é jogar os dois jogos? Não, acho que a gente tem um elenco muito bom, mas o jogo é só quinta-feira contra o Palmeiras, então tem um período aí para descansar, a gente estava acostumado aí com o Paulistão, né? Que era sempre dois jogos em uma semana, então estava bem corrido, agora deu para treinar um mês aí, deu para pegar um preparo físico muito bom, então está todo mundo inteiro para os dois jogos que precisar, aí o treinador tem todo mundo à disposição. Bom, para fechar, em relação ao jogo contra o Paissandu, Botafogo nunca venceu o Paissandu jogando lá em Belém do Pará. Está na hora de quebrar esse tabu? O tabu está aí para ser quebrado, né? Com certeza a gente vai com esse pensamento de buscar os três pontos. A gente sabe que é muito difícil ganhar fora de casa na Série B, né? A gente está vendo aí a primeira rodada e só o esporte ganhou do Amazonas fora de casa, né? Então a gente sabe da dificuldade, mas com certeza a gente vai lá para buscar os três pontos.